Queria bater palmas aqui pra Joyce Hasselman e pro Rodrigo Maia, porque a cara de pau da Joyce e a aceitação do Rodrigo Maia em relação a Joyce tá me surpreendendo. A Joyce Hasselman tá sem espaço no PSL pra ser candidata a prefeita de São Paulo. E isso é uma obsessão na cabeça dela. Ela quer ser candidata a prefeita e quer ser candidata a governadora. Tanto que ano passado a gente viu que teve o desentendimento entre ela, o Olímpio e o próprio Eduardo Bolsonaro, porque nos bastidores ela já tinha lançado o nome dela como pré-candidata a governadora do estado de São Paulo pelo PSL, sem falar nada com o partido. O Olímpio fez um vídeo na época. No meu canal tem um vídeo sobre isso. Pode procurar que vocês vão achar, que é um vídeo que eu falo sobre a treta do Olímpio com a Joyce Hasselman. Eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouco mais agitado porque ano passado, durante a campanha eleitoral, a Joyce, o Bolsonaro e esse bando de gente com atitude canalha, que assumiu agora algum cargo no Congresso, abriu a boca pra dizer que acabou a política do troca-troca, acabou a política do toma lá da cá, a velha política morreu, a gente jamais vai fazer nada em troca de nada, tem de fazer as coisas pelo povo. Tá aí. Joyce Hasselman vai aceitar se unir ao Rodrigo Maia, diz que ele era pior inclusive que o PT, que isso e que aquele outro, quando foi no início do ano, fez um vídeo dizendo que não, que tinha de apoiar ele agora porque o Bolsonaro precisava do Rodrigo Maia, ou seja, briga de interesses. E é sobre a possível filiação da Joyce Hasselman no Democratas que eu venho falar aqui com vocês hoje. Eu sei que muita gente não gosta quando eu fico falando muita coisa sobre Joyce, Nando Moura e tal, só que essas pessoas estão em evidência e estão dando uma de malucos agora, como se nunca tivesse estado do lado do PSL, como se nunca tivesse apoiado o Bolsonaro, como se pensasse no bem do Brasil e que está fazendo atualmente o que prometeu na campanha e não é verdade. Então fica aí, vamos pro vídeo. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a vocês que lá no final deixassem like ou deslike, porque isso ajuda em posicionar esse vídeo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdos, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover do ação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo independente todos os dias. E lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas da Loja do Historiador, que é nesse interesse aqui, lojadohistoriador.com, camisas como essa aqui do Oxente Caba, Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro, Minha Arma São Os Livros, A Casa Grande Surta Quando a Cisala Aprende a Ler, a camisa da União Soviética, não a União Soviética do Stalin, tá? É raia humana para a Bolsonaro não, se a veste não. E para quem defende a pauta Lula Livre, a pedido de vários inscritos do meu canal, também tem a camisa do Lula Livre. Lembrando que alguma dessas camisas aqui tem de outras cores, custam apenas R$ 39,90, você pode fazer o pagamento no boleto bancário ou cartão de crédito, inclusive pode parcelar no cartão de crédito. A gente manda para todos os lugares do Brasil, é só acessar lojadohistoriador.com. Eu sei que vocês não gostam, que a gente passa aqui 40 segundos, quase um minuto falando da loja, mas eu preciso falar porque é a loja que me ajuda a me manter independente aqui no YouTube, eu não tenho outra fonte de renda, além da escola que eu dou aula e dessas camisas aqui da doação de vocês, tá bom? E se você quiser patrocinar direto aqui pelo YouTube, aqui embaixo tem o botão Seja Membro, por apenas R$ 7,99, vocês patrocinam o nosso trabalho direto aqui pelo YouTube. Pois bem, meu povo, olha o que foi publicado em um portal extremamente famoso aqui da internet, relacionando a saída da Joyce Hasselman e a possível entrada dela no Democratas para ser candidata a prefeita de São Paulo, tá aqui. Sem apoio no PSL para a disputa em São Paulo, Joyce pode se filiar ao Democratas. Vale lembrar que o Democratas, ele aparece lá na lista daqueles partidos mais corruptos do Brasil, ele aparece entre os primeiros, inclusive já chegou algum momento aí entre os três primeiros. Hoje eu não sei dizer exatamente em que posição ele está, se é segundo, se é terceiro, se é quarto, mas o Democratas é tido como um dos partidos mais corruptos do Brasil. Inclusive, em número de deputados cassados e essas coisas, processos que é o que se utiliza aí, por exemplo, para aferir o nível de corrupção de um partido ou de outro, o Democratas fica na frente do PT, o partido que vocês cansam de abrir a boca para dizer que é o partido mais corrupto do Brasil. A Joyce Hasselmann está indo para o Democratas para ser candidata à prefeita de São Paulo, fazendo valer o que eu venho dizendo aqui desde sempre. O PSL, esse bando de oportunista que se elegera para o Bolsonaro, tem apenas um projeto de poder. Pega a Joyce Hasselmann, uma jornalista fracassada, que sempre foi demitida dos seus empregos, e quando não era demitida do seu emprego, acabava dizendo que sairia para buscar coisas melhores e nunca conseguia essas coisas melhores, agora tem um emprego público que dá uma remuneração para ela de pouco mais de 30 mil reais se você for levar aí em conta todos os benefícios. E isso levando em consideração que ela faça tudo dentro dos conformes, que eu não posso acusar ela de nada, até porque isso seria criminoso da minha parte. E aí você pega uma pessoa como ela que não está acostumada a lidar com o poder, ela nunca teve o poder na mão, nunca ninguém deu moral para a Joyce Hasselmann, e ela se sente agora alguém, coisa que ela nunca foi dentro do meio político. Ela pode ser alguém como pessoa, óbvio, todo mundo é alguém como pessoa, mas como político ela não era ninguém, tão pouco como jornalista. E o que acabou acontecendo com a Joyce Hasselmann? Está agora para deixar o PSL para se candidatar pelo Democratas. E está praticamente tudo fechado. Não foi feita a filiação dela ainda ao Democratas por um único motivo. Existe um acordo aí entre João Dória e o Democratas para a campanha de 2022 e para uma aliança em 2020 também na Prefeitura de São Paulo. Então João Dória está aí abertamente dizendo que apoia a reeleição do Bruno Covas, mas nos bastidores trabalha para que ele não seja candidato e lance-se uma candidatura provavelmente unida entre Democratas e PSDB. E pelo que a gente está vendo aí, provavelmente o Democratas vai lançar o candidato a prefeito e o PSDB o candidato a vice-prefeito. Lembrando que o João Dória praticamente tomou para ele o PSDB e isso achei bom para o Alckmin aprender a deixar de ser besta. E a reportagem está dizendo o seguinte aqui, ó. Interessado em disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2020 e com muitas resistências do PSL, a deputada Joyce Hassel poderá deixar o partido para se filiar ao Democratas. Joyce já teve reuniões para tratar do assunto não apenas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas com a cúpula da legenda. O martelo só não foi batido porque depende de uma estratégia casada com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Pré-candidata à sucessão de Jair Bolsonaro em 2022, Dória apoia oficialmente a campanha reeleição do prefeito Bruno Covas, do PSDB. O DEM tem o vice-governador do Estado, que é Rodrigo Garcia, e aguarda as definições de Dória para definir os próximos passos. A vitória na capital paulista é vista como essencial para o projeto do governador que em 2022 pretende enfrentar Bolsonaro e disputar o Palácio do Planalto. Isso para quem não queria ser político e para quem não era político era gestor e que não largaria a prefeitura de São Paulo e nem seria candidato à reeleição, não só largou a prefeitura como se candidatou ao cargo de governador e agora vai tentar o cargo de presidente da República. Uma ala do PSDB pressiona Covas a desistir de sua candidatura sob o argumento de que ele enfrenta muita rejeição e não consegue decolar. Nesse caso, os tucanos poderiam apoiar a Joyce, que é próxima de Dória. Aí abre aspas agora para o João Dória, né? Eu confio no Bruno e sei do trabalho que ele está fazendo. Disse o governador Nos bastidores, porém, há quem aposta em traições na campanha caso o Bruno Covas não abra mão de concorrer. Questionada sobre a intenção de se filiar ao Democratas, Joyce abriu o sorriso e disse que cinco partidos já procuraram ela. Aí eu pergunto para vocês, quem são esses cinco partidos que tem interesse em ter essa senhora que é ninguém dentro da política como o seu partido? Quem é? Vocês querem fazer o quê? Promover o que ela promovia ano passado? informações que algumas foram tidas posteriormente como fake news ou outras até hoje têm a sua confirmação em dúvida. É isso? É para ajudar lá na divulgação de notícias de impacto mesmo que as notícias não tenham a sua comprovação assegurada? Aí a Joyce Rácema puritana PT ladrão eu enfrentei Lula enfrentei o PT eu sozinha os meninos do clã Bolsonaro o 01 eu sou a 02 eu sou a Bolsonaro de saias Agora tá aí se vendendo um jogo político eu quero só entender uma coisa se vai ter alguém ainda que vai votar nessa senhora para dar ela uma votação expressiva porque pelas pesquisas ela aparece em quinto lugar em algumas pesquisas em outras em quarto e em outras em terceiro mas a pesquisa que eu vi aqui recentemente que mostra o Datena em primeiro o Russomani em segundo ela aparece em quinto lugar e eu quero ver se o povo de São Paulo vai deixar ela entre os três primeiros caso ela seja candidata porque com todo o respeito aos meus irmãos paulistas não é possível votar tão mal quanto vocês estão votando meus amigos não tem condição Kim Kataguiri Arthur Duval Joyce Rácema Alexandre Frota Tiririca com todo o respeito ao Tiririca que é um excelente humorista mas ele não tem uma bagagem política para estar no terceiro mandato de deputado federal não tem e eu não quero nem entrar em detalhes com relação a isso sem falar em outros candidatos do PSL que acabaram entrando pela janela junto com o Bolsonaro por conta do apoio de Bolsonaro queria pedir a vocês que deixassem a opinião de vocês aqui embaixo sabe o que vocês acham dessa possível filiação da Joyce ao Democratas e queria pedir a vocês também que se gostou do vídeo já sabe o que faz compartilha curte se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo cabeça vazia e oficina para Bolsonaro fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui e aí Obrigado.